A CIDADE NO BRASIL 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 A DOC A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí na minha casa, porque vocês tinham responsabilidade de comer na comida, etc. Então, eu acabei de casa do curso de bárquim, tradicionais na pesquisa. Os pôl estavam na pesquisa macrinha, mas esc memoirs novas, então a pesquisa de de comercio, Então, então você já estava se sentindo, mas use de perder, não se sentindo, mas entrega na pesquisa de comercio, mais oh, Jesus está bendindo, um e já tá me di jain bati gai e quando jure benda e e um time-meu de de khanha que jure benda hito aia pahe eo belgul nai bati saqda e allah paga da shukur mai kou hik jariit vhe nai ai então mai allah paga da baun laq laq shukur da karna doutor allah paga da baun laq laq shukur e ta ante oas ta main 2-3 deen video tamas late kar gaya kafi zhada khai e ta ta quehinda bachan na mumkenei léken allah paga da baun shukur e jaum Eu vou te dar uma olhada